Oi gente, oi Vamos de novo? Oi gente, eu sou Maria Clara de desgraça Não, e Priscila? Tá, tá falando tão difícil Ah, tá Não quero ir por as raios Quero seguir O caminho Que Tu preparastes Pra mim Senhor Quero agradar O meu coração Te obedecer É sempre melhor Não quero Tiver Dois vezes Senhor Descansa Pela cruz Eu vou Quanto me amar Vou passar Pela cruz Me arrepender Vou passar Pela cruz 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 Onde eu perdo sou eu, crucifico o meu eu Te agradeço, Jesus Pela luz Oi gente, eu sou Maria Clara do De Graça Eu sou a Priscila do Estúdio Nerd E hoje a gente resolveu fazer um vídeo juntas, né? Da gente tocando É É Tá bom, enfim A gente só queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, no De Graça No Estúdio Nerd também A gente vai deixar o link ali embaixo E curtam bastante, compartilhem, deixem os comentários Gente, é isso aí, gente Obrigada por assistir Tchau Tchau